E aí virou uma grande palhaçada essa história toda de primeiro de abril, de mentira, de sei lá o que, de mentiroso, de meme pra cacete, mas eu penso assim, cara, eu acho que o povo dá risada, meme e tal, maneiro, mas eu acho que no fundo eles sabem que a parada é verdade. Cara, porque sabe o que acontece também? Quando a tua vida é muito acima do normal, acima do comum, qualquer famoso ou não famoso, a tua vida acima do comum, ela gera, desperta um interesse e ao mesmo tempo uma certa inveja das pessoas, porque eles queriam estar vivendo aquilo, sacou? Tipo, eu estou falando de você, mas por exemplo, teu filho também nasceu quando você estava bem e tal, estava no auge, ele acompanhou teu auge, então ele viveu essa vida contigo, entendeu? E a galera na escola devia ser, não todos, mas alguns com certeza chegavam porque era o filho do Naldo, tá ligado? No aniversário do meu filho teve uma situação também parecida com essa, entendeu? Então assim, é natural, porque a galera na verdade quer viver a tua vida, quer ter as tuas conquistas, quer fazer o teu sucesso, não digo todos, mas quem faz por mal, quem faz na brincadeira, pra zoar, pra rir, não quer te humilhar, não vai te humilhar, nem nada, que eu acho que a maioria desses humor, não todos os humoristas foram nessa linha, tudo bem, agora quem faz pra humilhar é isso, porque o cara quer viver aquilo, porra, quantos queriam, quantos não queriam estar, cara, naquela situação com o Will Smith, todo mundo cantando lá embaixo, quantos? Aquilo ali é? Quantos, entendeu? E mano, tu tá do lado do Will Smith, estou cantando a tua música, irmão, lá embaixo? É. Então isso ninguém tira, tem registro, tá no Fantástico, tá porra, tô, tem tem foto do Akin Kadastra embaixo com o Kanye West e o cara, mano, tá aí, então é mais assim, mais pesquisar do que qualquer coisa, né? É. Então, porra. Do que somente rir e dizer que é mentira. É, exatamente. Mas eu acho que isso foi maneiro, porque eu percebo hoje que a molecada no shopping, na rua, sacou? Pessoas que trabalham comigo e falam, porra, meu filho só fala de você, pô. Pois é. Só que o filho tem 13 anos. Pois é. Tem 15, tem 10, tipo, porra, o cara tá voando. Não era nascido. E hoje tá vendo, essas histórias todas fez com que eu botasse a cara pra essa galera. É. E detalhe, eu botei a cara pra essa galera através do Barba Cash. Porra, aí sim. É, porra. Aí sim, moleque, porra. Através desse veículo doido que é essa parada hoje, de hoje em dia. E eu, de uma certa forma, tentando... É, eu tô achando que tá captando tudo. E eu, de uma certa forma, tentando me justificar, tentando explicar o bagulho, né, mano? Nada, surta. Só que, assim, a galera mesmo da pesada, a galera que tá, sabe que o bagulho é verdade, sabe que... Que... Aí é louco, né? Porque, assim, parece até mentira. Olha que doideira. Parece até que é mentira, mas porque foi realmente tudo muito louco que eu vivi. Tudo muito louco. Então, se você ouve essa história de qualquer outra pessoa, talvez você também duvidaria. É. É. Entendeu? O Roberto Carlos, porra. É, olha o que... Porra, vai chegar nosso aniversário agora. Conheci o Roberto Carlos. Aí vem o Roberto Carlos pra mim, grande, Naldo. Porra, bicho, é grande mesmo, hein? Aí eu, porra, Roberto, nosso aniversário, cara, tô muito nervoso. A gente faz aniversário junto, além de tudo. Não, eu fico nervoso. Não, bicho, a gente é a mesma parada. Eu falei, cara, aí, além de tudo, a gente tem mesmo dia, mesmo... Aniversário mesmo dia, imagina ele. Pô, então vamos comemorar, bicho. Temos que comemorar, fazer uma festa no mesmo dia. Eu falei, puta que o pariu. Eu ouvi isso do Roberto Carlos, cara. Porra. Aí eu conto, isso daí vai dizer que é mentira? Deixa eu falar, sacou? É. Só que eu vivi isso e as provas existem, né? Esse dia mesmo eu tava do lado do Eric Johnson, que me levou lá dentro do camarim pra... pra falar com ele, e... que é um grande amigo, grande irmão, e... E é isso, é um monte de coisa que... É só o maior cantor do Brasil. Só. E tem um vídeo, assim como você achou o Danita, você vai achar no meu feed lá. Ele fazendo, Naldo, aqui, ó. Obrigado pela presença, Naldo. Roberto Carlos fazendo isso. Porra, tá maluco, cara. Isso ninguém tira, e aí não tem como, entendeu? Aí o Nego vai duvidar desse bagulho. Aí o Nego vai duvidar que o Cristiano Ronaldo falou assim, eu sou seu fã, pra mim, ele falou isso pra mim. Dá um Google aí que você vai ver, ele com o meu DVD na mão. No Brasil eu te assisto, pra mim no Brasil você é o cara. Você é o 01, eu curto suas paradas, ouço sua música, assisto você, show, o caramba que você tem lá no YouTube, vejo e tal. Tá ele lá com o meu DVD na mão e ele falou isso pra mim. Aí vão dizer que é mentira? Vão dizer que é mentira do Cristiano Ronaldo falar pra mim, porra, chega aí, Naldo, tu é meu irmão. Porra, quer fumar, quer beber? Falei, que cheio. Porra, o Nardo tá ali. É, Nego, entendeu? Sim, é isso. Porque é isso que aconteceu comigo. O Michael, o Fat Joe, porra, cruza o Fat Joe em Miami, o Fat Joe chega e fala, porra, open the door, please open, this is Michael Jackson, Brasil. Ele falou isso pra mim. De mim, com a galera, com segurança, com a porra toda lá em Miami. Isso aconteceu, porra. Só que se eu conto isso, Nego acha que é mentira, tipo, aí eu vou inventar isso pra quê? Siga as nossas redes sociais, arroba barbacast em tudo. Menos no Twitter, que é arroba barbacast1. Tem o nosso grupo do Telegram aqui. Vocês vão ver todo, enfim, tudo que tá rolando aqui depois. E aqui embaixo tem um curso pra vocês ganharem dinheiro com o YouTube, tá? Aparecendo ou sem aparecer? Esse curso é mais específico pra quem não quer aparecer no YouTube e ganhar dinheiro. Mas você também pode fazer esse curso e ganhar dinheiro mesmo aparecendo, que é o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. Enfim, vocês vêm lá, é barato, vale a pena. E ainda por cima, vocês têm sete dias pra decidir se vocês gostaram do curso, querem continuar ou querem o dinheiro de volta, tá bom?